Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com um videozinho diferente pra vocês, é um arrumando a mala comigo, isso mesmo. Nós vamos viajar e eu resolvi gravar esse videozinho arrumando aí as malas, né? Nós vamos lá pra Fortaleza, isso mesmo, vamos tirar um diazinho de férias e vamos lá. Vamos ficar em Fortaleza e também em Jericoacoara. Tô muito ansiosa, realizar aí um sonho, né? Pra conhecer esses lugares lindos. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Só vai viajar eu, a Júlia e o papai. A Bia não vai dessa vez, infelizmente. Vai ficar trabalhando, eles vão crescendo, vão pegando responsabilidades, né? E aí não coincide as datas de férias, essas coisas, mas se Deus quiser, na nossa próxima viagem de férias, ela vai, né? Então eu resolvi gravar esse videozinho, espero que vocês gostem. Eu quero levar só aquela bagagem de mão, um pra cada um, né? Eu queria levar menos, vamos ver se vai dar certo. Mas, a princípio, vai ser uma mala pra cada um, aquelas de bordo, aquelas que a gente já tem direito na passagem, né? Não quero comprar pra despachar, porque assim a gente já economiza. Porque passagem já é cara, aí você vai ficar comprando pra despachar bagagem, essas coisas ficando mais caro ainda, né? Mas, bora comigo ver essa arrumação dessa mala e depois aí curtir os videozinhos lá das nossas férias. Espero que vocês gostem. Então, bora comigo. Então, essas aqui são as malas que nós vamos levar, três malas. Eu queria muito levar só duas pra economizar, mas gente, eu tô vendo que acho que não vai dar certo não. Mas, vamos ver, né? Porque, ó, aquela ali vocês tão vendo que tá cheia já. Então, essa daqui, acho que não vai só pra duas pessoas, não, porque ali só vai a roupa do marido. Tenho essas duas malas, essas são novas. Mostrei pra vocês, peguei no mini preço, né? Essa aqui é bem antiguinha já, nossa velha de guerra aqui. Eu já até coloquei as coisas do marido, depois eu vou abrir rapidinho pra vocês verem. Então, essa daqui é as roupas do marido, né? Lembrando que a gente vai ficar dez dias lá. Então, eu tô levando. Essa aqui é só um casaquinho, tá vendo? Uma camisa de manga comprida. Porque como nós vamos para em São Paulo, em outras cidades, às vezes, né? E aeroporto também é bem frio. Camisetas, até aqui é camiseta normal. E aqui são regatas. E aqui são bermudas, tanto aqui em cima, como também embaixo. As bermudas eu preferi enrolar, né? Fazer os rolinhos, ficou melhor. E as camisetas, do jeito que eu peguei na gaveta, porque fica assim na gaveta dele, né? Já dobradinha desse jeito, eu só encaixei aqui. E aqui estão as peças íntimas, né? As cuecas. E aí, aqui nesse bolso da frente, tá o chinelo dele. Então, ele vai de tênis e vai levar só um chinelo. Roupinhas da Júlia, né? Separei os conjuntinhos. Tem uns que já estão o maiô ou o biquíni com o conjuntinho que ela vai utilizar, né? Um shortinho na praia. O que eu tentei fazer também, né? São crianças, são dez dias, né? Então, assim, acaba sujando. Mas eu pensei algumas roupas pra ver. Ah, uma roupinha que ela usa só à noite pra gente poder ir jantar. Pra ela usar na praia no outro dia, pra poder ir só o shortinho, sabe? Igual esse aqui mesmo. Coloquei o conjuntinho, aí ela vai. Usa o conjuntinho à noite, a gente sai, janta, né? Às vezes, se não sujou, coloca o shortinho no outro dia com o maiô, tá? Eu pensei assim. Então, ó, tem essa dali, ó, que é uma calça e uma blusa. É a roupa que ela vai voltar. A roupa que ela vai já tá agora separadinha também. É uma calça com uma blusa e um casaquinho. Daqui pra lá, são as roupas que eu fiz assim. Fiz uma listinha, ah, usa essa roupa tal dia, tal. Vamos ver se vai dar certo. E eu ainda tô levando três peças separadas, ó, extras, né? É um shortinho com blusa, um vestidinho. E mais esse conjuntinho de shortinho também com blusa. Vou tentar colocar aqui, ó, nesse organizador aqui. Essas roupinhas. Eu comprei um kit, vem seis peças, né? Tem esse, tem um depois desse aqui. Aí veio esse. Só que esse eu passei o zíper e passou direto. Aí estragou. O que que eu fiz? Eu dei um pontinho aqui só pra não ficar abrindo. Aqui dentro tem duas fraldinhas. Essas fraldinhas assim pra limpar a mão, tal. Eu gosto sempre de levar na bolsa. Tem dois pijamas, meia e calcinha. Aí de sapato, gente, a Júlia vai de tênis. Aí eu vou levar uma rasteirinha pra ela. Ó, vou levar a rasteirinha. Né, coloquei aqui nessas toucas. São aquelas toucas descartáveis, sabe? Que a gente coloca. Coloquei aqui, ó. E vai levar o chinelo, ó. Vai levar um chinelo. Ó, minha gente. As roupas da Júlia Coupe, todas aqui nesse organizador. Achei ótimo, viu? Que ele dá uma comprimida. Aqui eu coloquei as roupas íntimas, o pijama e os chinelinhos, ó. Tá vendo? Desse lado de cá, ó. Nem mostrei pra vocês. Eu coloquei o roupão e essa toalhinha de banho dela, que é bem fininha. Eu gosto de carregar ela, ó. E aqui, gente, tem os acessórios de dona Júlia. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Aqui tá os óculos dela. Como é pequenininho, ó. Deu pra colocar três óculos. Eu vou só arrumar o paninho pra não riscar. E ela tá levando um na bolsinha dela. Esses lenços aqui, essas bandanas, que a Júlia adora pra colocar no cabelo. E aqui são laços, ó, que pode molhar. São laços de praia mesmo, ó, de piscina. Tem esse. Ela tem dois. Esse aqui é um com elástico e esse aqui é a prisilinha, ó. É lá do laços da Lore. Faz tempo que a Júlia tem. Eu gosto muito dele. Esse aqui eu comprei na praia outro dia. É de EVA. Aí tem três, ó. Um rosa, um amarelo e um azulzinho. Minha gente, acho que eu consegui separar minhas roupas. Vamos ver se vai caber na mala. Mas o que que eu fiz? Separei os conjuntinhos já pra usar. E tem roupa, assim, que eu vou repetir. Igual aquele vestidinho. Ah, vou só jantar. Dá pra ir outra noite jantar. Esse aqui eu vou jantar, dá pra usar com biquíni no outro dia. Aqui tem uma saia envelope. Um cropped amarelo e um biquíni branco. Com preto. Aqui é um short com camisa e cropped. Aqui é uma pantalona com cropped. O biquíni pra me usar. Um vestidinho. Outro conjuntinho aqui, ó. Short. Um cropped e... Biquíni amarelo. Um vestido de lese. Longo. Branco, que eu amo. Aqui um shortinho jeans. É o único short jeans que eu vou levar. Eu não sou muito de short jeans. Eu usava bastante, mas hoje em dia é muito difícil eu usar. Então, eu tenho dois ou é três. Eu vou levar só esse escuro aqui. Porque dá pra reaproveitar outros dias, né? Uma camisa. Pra combinar com esse biquíni. Gente, ficou tão bom. Isso aqui, gostei. Aí um shortinho azul pra sair à noite, né? Pra jantar com esse coletinho branco. Esse aqui, porque a gente vai sair de Jericoacoara pra Fortaleza. Eu pensei nesse lookinho aqui, que é uma pantalona preta com um croppedzinho. Aí eu posso usar esse ou aquele rosinha. Sair reaproveitando, né? Pensei em usar a pantalona rosa. Mas aí eu pensei em levar essa preta mesmo pra usar, talvez, com esse biquíni aqui, ó. Que fica bom. Aí eu vou ver. Acho que eu vou levar a preta mesmo. Um shortinho com a blusinha com esse biquíni. Um macacãozinho curto, rosa, pra usar à noite. Um maiô. Esse aqui eu quero pra o dia que a gente for no parque aquático. Aí tem uma chemise branca. Aí eu vou reaproveitar o shortinho branco dele. Aí aqui tem um croppedzinho preto com um shortinho. Aqui é um vestidinho com estampa de caju. Uma camisa rosa pra usar com outros biquínis, se precisar. Esse aqui é o look pra gente, pra mim, vir embora. Já tô levando uma calça com a camisa. Pijama, blusa de proteção, né? E as cangas. Aí eu tô levando três cangas. Essa ela é menorzinha. Comprei até na promoção na americana, na pernambucana. Paguei R$19,90. E essas duas aqui, gente, eu comprei o tecido, né? Comprei o tecido um metro e meio por um... Ele já tem um metro e meio. Aí eu comprei mais um metro e meio. Levei na costureira. Ela passou a bainha pra mim. Colocou esse detalhezinho aqui, ó. Né? Comprei esse tecido. Que eu achei lindo. Paguei R$25,00 no metro. E ela ficou uma canga bem grande. Peguei esse preto com abacaxi. Aí ela fez a bainha e eu coloquei nas pontinhas, ó. Esse... Negocinho aqui, esse pingentinho que eu esqueci o nome. Né? Aí eu tô levando. Que essas aqui já dá pra secar. Também colocar no chão pra sentar. A gente escolhe uma só pra se secar, né? Que elas são mais fininhas. Ali tá as peças calcinha e sutiã. Agora vamos encaixotar isso aqui tudo na mala. Arei aqui os itens de higiene pessoal, né? Então eu tô levando dois lencinhos umedecidos. Eu gosto de ter sempre na bolsa, né? Pra Júlia. É... Sabonete da Júlia. Nosso sabonete com a nossa esponja. Sabonete íntimo. Aqui é sabonete de rosto, né? Líquido. Esse aqui foi uma amostra grátis que eu peguei na Boticário. Gilete. Aqui é um porta-cotonete. Isso aqui eu comprei no mercado uma vez e eu vi. Eu achei tão bacana, ó. Aí você coloca o cotonete aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Shampoo e condicionador. Desodorante Fábio, meu e da Júlia. Um pentinho pequenininho, escova. Pente de Fábio. Hidratante. Aí eu peguei esse. Eu gosto muito desse. Eu peguei embalagem menor. Tá vendo? De 200 gramas. É... É ótimo esse hidratante. Esses aqui pra fazer uma hidratação lá no cabelo de Dona Júlia. No banho mesmo, de três minutinhos. Esses aqui eu tinha em casa. E esse aqui foi também uma amostra grátis do Boticário, ó. Eu achei bacana, né? Perfume do Fábio, meu e da Júlia. É pó sol. Aqui estão as escovas de dente. Ó. Coloquei nesse porta escova de dente. Aí eu já coloquei, ó. Cada um com a sua. Passa de dente. Enxaguante bucal. Ah, tem que colocar o fio dental aqui. Olhinho. Né? Gostei bastante desse olhinho aqui. Pó sol. É... Maquiagem, gente. Eu sou muito básica. Vocês quase não me veem de maquiagem. Só quando tem algum evento mesmo. O que eu gosto é um batom, um rimo e um lápis. Então, não vou inventar moda porque não gosto dessas coisas. Aí, esse aqui eu vou colocar numa bolsa. Numa necessaire. Pra poder colocar ali na mala da Júlia. Ou na mochila. E aqui são os que a gente vai levar pra praia. Protetor solar da Júlia. Gente, é ótimo essa marca, viu? Gosto bastante. Tem um cheirinho. É fácil de aplicar nas criançadas. Eu gostei muito. Já tem bastante tempo que eu uso na Júlia, viu? É bem bacana. Meu protetor de rosto. Adoro esse. Tem bastante tempo que eu uso. Foi a minha dermatologista que indicou. Tem ele com cor também. Mas eu não vou levar o com cor, não. Aí, esse aqui foi um kitzinho que eu comprei. Veio maior e o menor. Esse aqui eu vou levar pra praia, né? E deixar o maiorzinho no quarto. Repelente, né? Isso aqui é um pó sol também. Uma geleia corporal. Ela é iluminador e pó sol. Depois que você tomar o bronze, quiser passar, ele fica esses brilhinhos. Júlia adora essas coisas. Eu comprei pela Amazon. Acho que foi vinte e poucos reais. Esse aqui. Eu até acho que eu vou colocar numa embalagenzinha menor. Pra não tá levando essa grande. Que eu tenho aquelas embalagens de viagem. Vou colocar ele. E esse aqui, ó. É de cabelo. Bendita praia. É um creme protetor, ó. É pré e pó sol. Sol e mar. Para todos os tipos de cabelo. Então, você passa antes, ó. Protege o seu cabelo. Do sol, desembarache. E deixa lindão. Dessa marca da Loura. Eu gosto bastante dessa marca. Já usei aquele morto súbito. Tem esse e esse. Tem o olhinho também que é bacana. Eu acho que os de praia eu vou colocar nessa necessaire aqui. Que ela é de plástico. Se molhar não tem problema. Esse aqui que veio no kit que eu coloquei as roupas da Júlia. Veio seis, né? Eu vou levar pra colocar biquíni molhado. Porque eu sempre levo uma roupinha pra Júlia. Pra trocar, né? Coloco aqui. Como ela é de plástico. Assim, ó. Aqui alguns acessórios. Que eu vou colocar numa bolsinha. E eu peguei esse negocinho de remédio, gente. E coloquei, ó. Não sou muito de acessórios, não. Tem uns brinquinhos, colarzinhos. Coloquei aqui. Umas pulseirinhas. Só esse brinquinho que não coube aqui, ó. Eu vou colocar aqui junto. Tinha esquecido, né? Vou levar de sapato, gente. Havaiana branca. Que combina com tudo. Uma rasteirinha pra usar mais em Fortaleza. Porque ingeri é tudo areia lá, né? Dizem. Eu andei olhando uns vídeos. E o tênis que eu já vou com ele no pé. Vou mostrar pra vocês, então, como é que ficou. Aqui ficou a mala do marido. Que eu mostrei. Aqui ficou a da Júlia. Então, aqui ficou as roupas dela desse lado. Aqui, canga e toalha. Aqui eu coloquei uns brinquedinhos pra ela brincar na praia. Né? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, ó. Ficou os brinquedinhos. Vou levar o lencinho. O meu chinelo e a minha rasteirinha. Esse aqui é os nossos acessórios. E aqui, é uns brinquedinhos pra ela brincar lá. Eu já vou levar essa bolsinha térmica. Pra colocar alguma coisa. Né? Mas aqui tem, ó. Tem um livrinho pra ela desenhar. Ó. Tem. Ela colocou um monte de brinquedinho aqui, ó. Pra ela brincar. Tem esse aqui pra ela pintar no livrinho. E um joguinho. E também o lápis de cor. E aí, canetinha. Tudo pra ela desenhar, né? Aqui, uma bolinha de sabão. Coloquei aqui, ó. Pra não molhar. Né? Aí, eu vou colocar aqui no cantinho. Vou deixar aqui. Uma bolsinha de praia pra levar as coisas da Júlia. Aí, aqui ficou a minha. Minhas roupas desse lado. Aqui, aquela sacolinha. Pra colocar a roupa molhada. Pra colocar o celular também. E aqui ficou do mesmo jeito que eu tinha mostrado pra vocês, né? Aí, gente. Aqui ficaram. Troquei a bolsa. Coloquei aqui. Achei melhor essa daqui. Foi até que a gente ganhou um aniversário de lembrança da Jú. Coloquei aqui os produtos de higiene pessoal. Aqui os que vão pra praia, né? Protetor com a gente. Esse aqui eu vou deixar. Porque eu coloquei na embalagem menor, ó. E aqui eu vou colocar os remédios. Só falta colocar os remédios nessa bolsinha. Esse chapéu eu quero levar. Mas eu vou ver se vai caber. A minha bolsa, que eu já vou com ela. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa dentro. Porque essa daqui eu quero usar à noite. Né? Não vou levar outras bolsas, não. É só essa pra usar à noite. Se precisar. E essa na praia com alguma coisa. Tá? E a mochila, eu vou colocar essas coisas aqui, ó. Essas necessárias aqui. E aí, acho que fechamos, gente. Acho que foi tudo. Vou dar uma revisada na minha lista. Mas foi isso tudo. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Desse vídeo longo. Mas tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Vou tentar gravar um pouquinho. Como vai ser as nossas férias por lá. Pra vocês verem. Tá bom? Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.